Fala pessoal, tudo beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de Roblox Hoje estamos aqui com meu pai Fala pessoal, boa noite Então, estamos aqui no chão, eu lavo, ai, e já começou Papi, vem para essa torre, a torre gigante Vamos subir Ai, eu vou bater na minha cabeça Essa é a mais alta? É Tem a mais alta de todas, está vendo alguém mais alta aqui? Ai, cai no chão Calma aí, gente Consegui pular na cabeça de alguém O cara está ali na frente, eu não quero sair para eu entrar Agora eu estou ruim Eu vou morrer Olha o branquinho, gente, o branquinho de calça azul Marley Marley está na pragação, Marley Ai, subi, eu vou ficar aqui Cadê tudo? Eu estou aqui pulando Fica aí para tu não cair, para a gente sobreviver Calma aí, deixa eu ficar na sua cabeça Imagina, fosse o fim do mundo Deixa eu ficar na sua cabeça, não se mexe Ai, me empurraram, não Vai morrer, ficar quietinha é melhor Consegui Consegui Vamos para a próxima Vamos Já já está começando Eu queria ver se dá para a gente pular de paraquedas Dá, papi Dá, não dá? Dá Aí você fica Aí com o paraquedas a gente fica dentro do chão aqui Bota paraquedas Eu sei, aqui Por quê? É porque a gente está indo para baixo Entendeu? Ah, tá Ai, nasci dentro da casa Já nasci em cima da casa Essa casa é na autônoma aqui? É Que bom, está tudo aqui dentro Ninguém vai morrer É Burrico da zero Jogo burrico Eu queria ir para a outra ali Aqui a gente pula de paraquedas Eu não vou pular nada Quer pular? Eu não Eu não sou nem doida Já começou a lava A lava, né? Não sou nem doida Quando tiver começa Dá uma hora de pular de paraquedas E ir lá para aquele lugar ali Quando for três minutos eu Vou três Quando contar três eu pulo Quando contar três eu pulo Que aí não morre, né? É Ah, não Pulou? Pulei Morreu? Morrei Ah, morreu Que nubizinha Tá muito nubizinha Eu só estou vendo Olha, o cara caiu lá em cima Como? Não sei Só sei que eu estou vendo Alguém pulando ali Caiu tudo Sobrevivi A gente está dois a zero Essa é a última Minha saideira, hein? Ai, agora estou bugado Essa é a saideira, hein? Dois a um Você é um e eu dois Por quê? Porque você morreu Morreu, eu não morri Então você está com um E eu estou com zero Não A uma deu empate Ficou um a um O que nós ganhamos Lembra? E essa aqui Eu ganhei e você perdeu Ah, verdade Ai, eu estou com a câmera ruim Meu Deus, agora não sei para onde ir Ai, eu vou ficar assim mesmo Ai, minha câmera está ruim demais Não, minha câmera está ruim Ai, 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 ai Aqui nesse negócio azul Ai, eu vou morrer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem alguma coisa aqui? Ai, eu quero subir A gente vai morrer Não tem outro lugar para ir? Tem sim, papo Eu já subi em um lugar Onde? Aqui, olha Nesse negócio azul aqui Ali não morre, não? Não Negócio azul Eu fiquei senti na cabeça do cara Aquele que morro Já estou te vendo Está vendo? Estou do teu lado Ah, não sai não, rapaz Oh, também não vai subir não Só de Ai Aqui não está chegando a lava não Está subindo, está subindo Está subindo Vai, vai Ih, morri não No último segundo Que aí dentro da lava eu não morri Eu estou esperando aqui Para que a 10 Eba Ai, a câmera entortou toda Gente, minha câmera está peça 3 a 1, vamos para o outro vídeo Eu ganhei essa Vamos passar para o próximo É Bom, dá boa noite para a galerinha Para a gente gostar E vamos passar para o próximo Então tá, mas Gente, foi pouca parte, né? Mas tchau Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe a notificação Para receber todos os nossos vídeos Tchau, tchau Fui